Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, seu canal Fala Enópolis Mania Hoje chegou uma caixa da alegria aqui muito especial, muito bonita Eu vou mostrar cada uma planta para vocês passo a passo E o melhor né, falar para vocês aonde você pode encontrar essas belíssimas plantas Maravilhosas, enraizadas, bem cuidadas, sem marca nenhum de ataque de fungo, de ácaro Então são plantas maravilhosas e eu já vou te falando, essas plantas vieram do Orquidário Ibanez Lá da Lara, o número do Orquidário Ibanez vai estar no título desse vídeo E também aqui nesse vídeo, aqui nesse cantinho direito do vídeo, bem aqui embaixo Tem o número do Orquidário Ibanez, para você poder entrar em contato, entrar no grupo de WhatsApp deles Para você poder comprar as plantas, sempre ela tem uns descontos né E você pode também entrar no site deles né, no site do Orquidário Ibanez E aí você faz as suas compras com mais comodidade Vai escolhendo aí todos os itens que você quer comprar Porque lá está recheado de plantas e novidades para vocês Ela me mandou essa caixa da alegria né, que não poderia ter outro nome Com várias plantas muito bonitas, a maioria as falenópsis, como ela sabe que eu cuido mais de falenópsis E as falenópsis são meu ponto fraco né, e ela me mandou falenópsis lindíssimas espécies Híbridas misturadas com espécies E vou te mostrar aqui o passo a passo Eu já abri a caixa, porque geralmente as minhas caixas elas chegam à noite Então eu já tenho que deixar a caixa aberta para as plantas poderem respirar Eu faço a regra, deixo elas descansarem Para depois eu vir fazendo o vídeo né Então eu não posso estar abrindo a caixa só no outro dia Porque como já viajou, ficou muito tempo fechado Eu acabo tendo que fazer aí a abertura da caixa na hora que chega Primeiro eu vou falar aqui ó, desses adubos maravilhosos né Que vendem lá no Orquidário Ibanez Que é o Ferti Plus A gente já sabe ó, que ele tem todos os macro e micronutrientes Que a sua planta precisa para ter um bom desenvolvimento Então eles tem aí em três tamanhos Aqui ela me mandou alguns Mas olha, me mandou de meio litro Me mandou dois de meio litro Eu uso bastante tá Isso aqui substitui qualquer adubação que você tenha na sua casa E melhor, tudo num único adubo tá Tudo que você precisa Para suas plantas crescerem bonitas, saudáveis Da floração e enraizamento está nesse produto aqui E tem esse produto aqui É um menorzinho né A gente vai aí fazendo de acordo com o tamanho do seu bolso tá Eu acho que esse aqui é 250 ml ó E é o mesmo Ferti Plus Super fácil Na água que você vai adubar as suas plantas Basta uma tampinha dessa para cada litro de água tá Então é muito fácil aí na dosagem Ela me mandou três frascos aí Dois de 500 ml E um de 250 ml Aqui Todas essas plantas aqui estão sem flores tá Alguma com hastes florais Mas estão sem flores Mas a florzinha vai aparecer aqui do lado do vídeo tá Essa aqui é o Dendobre Burana Green Variegata Que é um Denfall Variegata A florzinha dele também vem Variegata Só que vem com um tom mais amarelado ó A planta veio linda Tem muitas dessas plantas lá no Orquidário Ibanez Para vocês adquirirem Basta você encontrar E estar em contato aí com Orquidário Ibanez No Google mesmo você coloca Orquidário Ibanez Você já vai ser direcionado aí A página do Orquidário E você vai encontrar esse ó Dendobre Burana Green Variegata Olha ele veio assim um pouco sem variegação Porque é na estufa Mas a variegação está vindo nas folhas novas Tá vendo ó Ali ó Deixa eu colocar aqui um pouco mais na sombra Vendo ó Verde com branco a folha E a florzinha também Então para garantir essa variegação Você tem que colocar em um ambiente com mais luminosidade Até porque esses Dendobreus aqui Eles são cultivados num sombrite de 50% Fica muito bom aqui Então Burana Green Vocês já viram a floraçãozinha aí No Orquidário Ibanez Tem um monte lá para vocês garantir a planta de vocês É muito bonito São muito bonitas as plantas variegatas Porque mesmo sem floração A folhagem já é uma coisa exuberante Esse Dendobreuzinho aqui Que é o Dendobre rinjanense Está na promoção Esse Dendobre aqui é uma planta muito cara É uma mini orquídea E já vem plantado aí num toquinho de café Olha como a planta vem saudável Você aqui só precisa pendurar agora Não precisa fazer mais nada E daqui a pouco ele vem com floração Porque já são plantas adultas Então Dendobreus rinjanense E lá do Orquidário Ibanez Você entra lá Está na promoção É uma mini orquídea Mas ela é uma planta bem difícil de ser encontrada Então você consegue encontrar Isso aqui é um Sarcoglophis Sarcogliphis mirabilis Olha que linda Ela dá uma floraçãozinha pendente também Como se fosse uma micro falenopsis É uma planta adulta Logo essa aqui vai estar florindo também Porque ela é uma planta adulta Ela é mini assim também Muito bonita A floraçãozinha está aqui do lado Ela é clara Com esse tom amarelado E é uma planta aí Lindíssima Muito obrigado Lara Por ter mandado essa planta Sarcogliphis mirabilis Olha que linda que vem Vocês estão vendo aí A floraçãozinha dela Todas as plantas que estão no site É só você entrar aí Orquidariaibanês.com E vocês vão encontrar Essas plantas Sarcogliphis mirabilis Lindíssima planta Vou colocar aqui do lado Olha essa falenopsis Essa aqui é uma falenopsis belina Com violácea Misturando aí Duas espécies Essa está com uma artesinha floral Ela também tem bastante Dessa planta lá para você Planta bem bonita Adulta Tanto que a arte floral Já está aqui É uma violácea Misturada com belina Aqui ao lado Tenho essa venosa Olha também Ela me mudou com a arte floral É uma planta bem saudável Por mais que essas plantas Vêm na caixa Passam alguns dias Para chegar na nossa casa Por conta do atraso Das transportadoras Mesmo assim você vê Que essas plantas São tão bem cultivadas Que elas enxergam Assim como se elas tivessem E tivessem acabado De pegar aí Na florecultura ao lado Olha que linda Acho floral Vocês estão vendo A floração dela aí Em poucos dias Vão ver a floração real Dela aqui Essa aqui Ela já me mandou Plantadinha Aqui eu não vou fazer nada Só colocar um pendurador mesmo Enraizamento Essa é uma Faloui É uma mini falenopsis também Está aí a florzinha dela Rosa Muito bonita É uma falespécie Lowy Já está emitindo raízes Aqui também E tem raízes já grudadas Na madeira Fiquei muito feliz De receber essa planta aqui Agora vamos para mais uma espécie É a ronginensis Olha que linda E a floração dessa planta É maravilhosa Lindíssima Vou colocar na madeirinha também Porque as espécies A gente gosta de ficar molhando muito E as espécies Elas gostam mais De ficar na madeira Porque já traz aí Uma característica genética Da planta E na madeira Você tem que manter mais umidade Sim Mas a planta Ela consegue secar Então tem essa simbiose Entre o ambiente E as suas regras Que não deixa A sua planta apodrecer Olha que linda É uma falenopsis Ronginensis Guardem aí os nomes Para que vocês possam Pesquisar lá Encontrar Olha essa maravilha Já plantada no tronquinho Enraizada aqui Com coifas Bem bonitinha Essa aqui É uma falenopsis Falenopsis Especiosa Com equestre Variedade rosa Olha como a planta Está bonita Aqui embaixo Já foi eu que machuquei Quando chegou Não veio com esse machucado É que vem na caixa Quando a gente vai abrir Acaba que machucando Mas olha que linda A planta Então é uma Especiosa Com equestre Rosa Então todos esses nomes De falenopsis Aqui vocês podem Encontrar lá no site Tem uma lista Quando vocês procuram Por falenopsis Tem uma lista Com todas essas plantas Aqui lá Tá E esse sapatinho Que ela me enviou Que é o Pafiopédia no verde Olha que lindo Pafiopédia no verde E já veio Com artesinha floral Também ela tem Alguns exemplares lá Para disponibilizar Para vocês Basta chamar ela aí Nesse número de whatsapp Que está aparecendo Na tela E que vai estar No vídeo No título do vídeo Também Tá bom E entrar em contato Esse Pafiopédia Não está É uma planta Cara Mas eles estão Vendendo lá Com preço bastante Acessível Tá É uma sapatinho verde Então é a era Das plantas Variegatas Tá Então recebi Essa caixa Da Lara lá Do Orquidário Ibanez Estou muito feliz Com tudo isso aqui São conteúdos Para a semana toda Para que a gente Passe fazer replante E aí vai sempre enfatizando O nome do Orquidário Ibanez Que é um orquidário Muito sério E essas plantas Como eu falei São super fáceis De encontrar Basta você entrar No site aí OrquidárioIbanez.com Ou entrar em contato Com a Lara Através do número De whatsapp Que eu já estou Disponibilizando aqui No título do vídeo E também Na Aqui embaixo do vídeo Quando apareceram As flores Dessas orquídeas E não esqueçam de Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês aqui O cake plant É uma pasta clonal Que você passa aí Naqueles Nozinhos Da aço floral Da falenopsis E rapidamente Vai induzir aí O aparecimento De um cake Tá Eu vou mostrar uma aqui Que eu fiz Nas minhas falenopsis Não está com Muito tempo Acho que está Com umas Três semanas Eu fiz Tem uma bem aqui Eu vou te mostrar Assim que eu não vou Mostrar as outras Porque depois eu vou Fazer um vídeo Só com resultados Olha aqui Eu passei nessa aqui Você pode até ver Está ainda melecadinho Porque mesmo com as regas A rega não consegue Retirar O produto Porque tem uma lanolina Aqui Que faz fixar E olha Já bifurcaram Nesse caso aqui Ela bifurcou Florações Está vendo Bifurcou florações Mas é bem variável Pode ser que bifurque Florações E pode ser que bifurquem Cakes Tá E é isso A gente vai tentando Esse outro Que eu passei aqui Já está bifurcando Cake Está vendo Ele está bifurcando Cake Não vai ser uma florada Está vendo Então a gente vai passando Nas artes florais Nesses nozinhos aqui Que estão adormecidos Você retira esse nozinho Você passa o cake plant E você vai aguardar Pode molhar Não tem problema Ele não vai sair Tá Tanto que eu passei aqui Há quase um mês E continua Aí no local E ele vai induzir rapidamente Ou uma nova floração Ou o que a gente espera Que seja também Um cake Tá Então essa é a maneira Que você tem aí Aliado a sua tecnologia Do orquidário Ibanez Para que você possa Ter cakes Das suas falenópolis Favoritas Tá Basta que você passe Aí na sua arte floral E ficar na tossida Que venha Mesmo que venha floração Vem muito mais rápido Do que o método Convencional Tá Se você for só Regar Cortar a arte floral E regar E adubar Vai demorar muito mais Para sair uma arte secundária Tá Mas se você passar O cake plant Vai sair mais rápido E pode ser que venha Uma mudinha Para você Porque quando vem Uma mudinha É uma coisa Maravilhosa Né Então o cake plant Também está à venda Lá no orquidário Ibanez Assim como O adubo Maravilhoso deles Que deixa essas plantas Assim ó Verdinhas Lubrificadas Protegidas Contra alguns insetos Porque tem um tipo De óleo dentro também Que deixa as plantas Mais lustrosas Protege contra fungos Também E você tem aí Toda essa proteção aí Com os macro E micronutrientes Nas suas orquídeas Então estou falando Aí mais uma vez Do Ferti Plus Um adubo super fácil De aplicar E só com o Ferti Plus Você tem todos os nutrientes Que a sua planta Precisa Tá bom Então estou muito feliz aqui Com essa caixa Vindo do orquidário Lara Ibanez Lara Muito obrigado Muito obrigado Por você estar Me presenteando Com essas plantas E a todos vocês Basta vocês Seguirem a Lara Procurarem ela Nesses números De Whatsapp E nesse site Que eu estou disponibilizando Para vocês aqui Tá bom Beijo no coração De vocês Até o próximo vídeo Tchau Olha que lindo